Voltou, terceira, pronta, ó aqui. É bem curto o espaço. Isso. Então esse movimento aqui é que você sente, tem que sentir. Quando você estiver operando lá, sentado, você saber que o que você está mexendo aqui está provocando isso de baixo. Que ele não vai além disso. É aí, no caso, esse ônibus aqui até a sexta. Sexta, macho. Primeiro pra frente, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. E a ré, aqui atrás. No final do ré, aqui no estudo. Isso. Então atrás, atrás vai ter quatro macos, né? Quatro macos. Isso. São sete, com o autor dos sete. Tipo assim. Isso. Tá? Então, aqui você visualiza, aqui dentro você tem o plato com o disco. Que vai agregar aqui dentro do motor. Aqui dentro é a planta de embreagem. Esse peço aqui, ó. Certo, né? Aqui tem o carro do velocímetro. Esse aqui. Pra medir o sensor. Isso aqui tem tubulação de ar. O frio quando vem. Pra mandar lá pra rodas, lá pra fluir, como a gente já explica. Quando é liberado de lá na fluirão. Aqui na... Ah, o... Isso aqui é o sensor da ré. Quando entra ré, aí liga aqui. A água vai pra lá. Acende a luz de ré. E aqui é o velocímetro. Isso tá travado. O tacol vai ficar quando mede. Não tem que alterar. Essa aqui dentro é uma cruzeta, sabe, né? Cruzeta. É uma cruz que vai trabalhando. Ok. Isso. Feche de mola. E lá pra água. Certo, né? Não pode fechar. Vamos fechar a água. E vou deixar só a aberturação isso aqui. Pode fechar aqui. Começou a toa? Certo. É, gente. Assim que a gente forma profissional. A partir de mecânico. É, você tá vendo que esses conhecimentos mecânicos são muito importantes. Pra que essa base fortaleça a sua segurança. Quando você tem a segurança, é na hora que você vai assumir a sua ferramenta. Na realidade, essa ferramenta de trabalho aqui, você precisa conhecer. E tudo isso o aluno mexendo, né? O aluno na prática fazendo. Deixa isso pra depois. A gente vai entrar agora no motor aqui. É assim, né? Acho que é assim, né? É. Aqui é a mão na massa. Será que tem? O... Vai ao contrário. Vai ao contrário. Vai ao contrário. Esse patuzinho aqui é só pra assistir. Vai ao contrário. A gente vai encaixar aqui. Não, vai ao contrário. Não tem que ir pra ir. É, bem. Tá gostando do custo, José Hilda? Tá ótimo. É mais ou menos o que você imaginava, assim, pegar a mão na massa, fazer. Eu imaginava isso aí mesmo, né? Eu queria aprender mesmo. Porque ficar dentro de uma sala de aula só teoria também não adianta, né? É. Precisa colocar a mão na massa, mexer nos componentes. Porque é bom que você aprende na prática. Porque você aprende fazendo mesmo. Não tem como esquecer, né? É verdade. A apostila é só um complemento. Não adianta botar você dentro de uma sala de aula e ficar carregando de teoria. E na metade do caminho a gente esquece, né? Então, o custo da gente é exatamente isso. É prática. Totalmente prática. Ele vai mexer ainda. Aí. É isso aí, gente. A gente hoje tá fazendo, nesse momento, a parte mecânica. O marco está ali, lá fora. Que é o motor. Já mostramos também a parte da caixa de marcha. E aí, ao longo do curso, vocês vão poder perceber como o nosso trabalho é muito detalhado. O quanto o nosso trabalho é prático, né? É como eu disse no vídeo. Não adianta você ficar só na teoria. Dirigir é prático. E principalmente você que vai carregar a principal carga. Na carga mais valiosa que são vidas. Então, você aí vem para o SS Dirigir. Entre em contato conosco pelo 81-988-893040. E vem fazer sua inscrição com a gente. A gente atende cliente de todos os locais do Brasil. Tá bom? Curta e compartilha. E aguardamos você que quer mudar... Perdão. Aguardamos você que quer mudar de vida. Vem para o SS Dirigir.